E aí, Arthur, onde é que nós estamos aqui, hein, mano? Como é que chama? Estamos no céu. Mount McCausland. A gente está acima do céu, acima de Valhalla, né? Acima de Valhalla, é verdade. Ali, olha a PCT continuando ali, ó. Ah, aquilo lá da PCT? É. Será? É PCT, pô. É grande, né? Puta cacete.